Olá, queridos pais e alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazermos juntos uma retrospectiva deste ano de 2020. Ué, professora Thalita, mas o fim do ano ainda não chegou? Sim, mas temos muitas coisas para relembrar. Então vamos fazer essa retrospectiva. Feche seus olhos. Relembre comigo. As aulas iniciaram dia 29 de janeiro. Tudo normal. Aulas, o sinal, os abraços, lições. 18 de março, tudo mudou. Tivemos que ficar em casa, acreditando que seria um período como um recesso de feriado. As aulas iniciaram com atividades no Google Sala de Aula. Pais angustiados, ligando porque não sabiam o que fazer. Como conciliar o trabalho, filhos em casa, escola em casa. Enquanto isso, a equipe pedagógica da escola traçava estratégias junto aos professores de como chegar mais perto dos alunos. Como transmitir mais calor humano, como de fato é a nossa escola. E tudo isso pela internet. E tudo isso pela internet. Vieram as férias para acalmar os ânimos. Afinal, todos nós, ou a maioria de nós, não acreditava que esse isolamento duraria mais que o tempo das férias. E enquanto isso, os professores buscavam reinvenção, inovação, transformação e como levar a sala de aula ludicamente para a casa de todos os alunos. A equipe de tecnologia trabalhava incansavelmente na descoberta de algo novo que deixasse as aulas dinâmicas. E então, surgiu o Top Educacional. E através deste site, inúmeras aulas inovadoras surgiram. E vieram junto o apoio das famílias, os milhares de elogios que recebemos e ainda estamos recebendo de vocês, pais e alunos. Alunos uniformizados e de câmeras ligadas. Tudo isso para que o professor sinta os alunos ainda mais próximos. E como isso é gratificante. Ainda estamos vivendo um dia de cada vez. Tentando driblar a saudade que vem todos os dias. Mas confiantes de que Deus está cuidando de tudo e até mesmo do nosso retorno. E é por essa saudade tão grande que está dentro de nós que eu quero convidar vocês, pais e alunos, para estarem no nosso Drive-Thru 4.0. No dia 20 de setembro, das 10 às 14 horas. Será um mega encontro. Todos os professores do maternal ao ensino médio e todos os funcionários da escola estarão aqui para ver você. Eu sei que o nosso amor tem chegado até vocês via fibra ótica. Mas ele precisa também chegar através da presença do beijo de longe, dos olhares e sorrisos. E você, aluno, venha com muita alegria. Quem preferir vir de carro, venha no banco da frente. Traga cartas e cartazes para o professor. Expresse seu carinho e saudade por ele. Ah, e se puder, traga um alimento não perecível. Estamos ajudando muitas famílias. E eu quero aproveitar para dizer para você, que viveu este ano de 2020, de transformação, de inovação conosco. Que eu quero ver você em 2021, estudando aqui na Escola do Pensar. Tem muitas novidades para vivermos juntos em 2021. Dois laboratórios digitais esperando por vocês, alunos e famílias. Projetos educacionais e socioemocionais. E muito mais novidades vêm por aí. Inclusive, pais, este ano as matrículas serão online. Ah, e não esquece, hein? Eu e toda a família pedagógica da Escola do Pensar esperamos você, aluno, para viver um 2021 impactante na sua vida acadêmica. Ah, e não esquece, hein? Ah, e não esquece, hein?